Mudar, mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tem uma guarda Sempre estás por perto Encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tem uma guarda Sempre estás por perto Inova-te, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ter É o que eu mais quero É o que eu mais quero É o que eu mais quero Senhor, venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos E meus sentimentos É o que eu mais quero 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 Obrigado.